Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que é responsável por mais de mil ocupações em todo o país responsável por muita dor de cabeça ao governo Temer A gente está aqui com a Camila Lannes, presidenta da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas Muito obrigado por nos receber aqui De nada, bem-vindos ao meu quarto Esse é o cenário do seu canal? Vai ser lançado daqui a alguns dias, o canal Mete o Louco, que vai falar um pouco sobre as ocupações, a educação no Brasil Mostrar um pouco da verdade de que os estudantes vêm dentro das suas escolas para a rede social Que tende a sempre achar que escola no Acre é uma OCA, que escola no Maranhão é no Sertão Enfim, vamos desmistificar várias coisas aí Ok, então vamos começar a entrevista com o famigerado Bate-Bola Jogo Rápido Claro Toddy ou Nescau? Toddy Bolacha ou Biscoito? Porra, muita bolacha, né gente? Beatles ou Stones? Beatles Parou mais para pensar aí É, porque eu fiquei balançando ali, mas... Ok, os dois pode ser Pode ser Karina Vitral ou Angela Meyer? Nossa, você foi baixa agora As duas, eu não sei, eu não consigo, eu não consigo Mas a Angela Meyer é pessoalmente muito mais amiga do que a Karina, não que ela não seja Mas a presidenta Karina tem também seu respaldo, né? Então acho que as duas Camila, me conta um pouquinho da sua história, você saiu de casa São José dos Pinhais Isso No Paraná, com 16 anos Isso E como é que você entrou nessa loucura de... Numa ocupação Numa ocupação, a história toda começou dentro de uma ocupação Que foi a ocupação da sede dos estudantes do Paraná Que lá no Paraná, a sede estudantil estadual Ela ficava, ela fica inclusive a duas quadras do Museu do Olho Que é o museu que o Oscar Niemeyer desenhou Bem conhecido, inclusive, em Curitiba E na época eu tinha uns 15 para 16 anos Tinha acabado de voltar de São Paulo do Congresso da UBS Que elegeu o Manuela Braga, muito tempo atrás E a gente foi para o Paraná E o ônibus da caravana que foi para o Congresso Parou em frente à sede E era uma sede com uma casinha azul E uma empreiteira que estava tentando desmontar Essa casinha azul de madeira Para construir um prédio E aí os estudantes decidiram ocupar O local da sede para a empreiteira Não conseguir Inclusive teve até uma briga judicial Anos foram até a gente ganhar oficialmente o terreno Então tudo começou numa ocupação Eu ocupei um terreno por três meses e meio Mais ou menos Muitas histórias E... Foi a primeira ocupação e a primeira vitória De cara? Foi a primeira ocupação e uma vitória que foi se prolongando Foi se prolongando, foi quatro anos de processo Então foi uma vitória que depois culminou na conquista mesmo Mas a resistência para conseguir fazer com que essa vitória fosse concretizada Foi talvez mais importante inclusive do que a vitória em si Que foi uma questão jurídica Inclusive um dos ministros O ministro Fachin hoje Ele foi presidente da entidade que eu presidi no estado do Paraná Que foi a UPS E ele se voluntariou para conseguir representar a UPS na justiça Então o Fachin cuidava do nosso processo do terreno E foram muitos anos Muitos anos Aí você ocupou e foi entrando no movimento até virar presidenta da UPS Isso Fui ocupando, fui conhecendo um pouco Nessa época eu ocupava mais ou menos estudava no Silveira da Mota Que é onde eu era do Grêmio Então eu continuei sendo do Grêmio Quando eu mudei de escola Eu comecei a fazer parte da União Municipal dos Estudantes Secundaristas Da minha cidade Que é a União Municipal Fui papo a toda obra na União Municipal E continuando na ocupação Isso foi questões de meses E aí por fim eu saí da UPS e fui para a UPS Virei diretora de comunicação, tesoureira, papo a toda obra, mochileira Fiz tudo o que pude E fui presidente da UPS depois Entendi E da UPS para a UPS E da UPS para esse digníssimo programa famosíssimo Que ninguém conhece Porque ele nem estreou ainda Esse é o primeiro que a gente está gravando E me diz uma coisa Vamos entrar um pouquinho na questão da mais partidária Você conheceu, você faz parte de algum partido? Oficialmente a minha ficha nunca foi homologada Mas é por coisas da vida Mas eu tenho contato muito próximo com o PCdoB E com outros partidos também O PT, o PSOL Tenho bom contato com todos os partidos Que hoje constroem a frente progressista Dentro do Congresso, principalmente Também falo com alguns partidos Que não nos representam Mas é justamente porque Algumas dessas pessoas, inclusive Elas ocupam espaços institucionais Dentro da política, né? Que são para além dos partidos Então a gente tem que dialogar com as pessoas Não tem saída Mas assim, no geral Todo o meu conhecimento Principalmente das questões dos partidos Começou justamente dentro do movimento estudantil Porque antes Eu tinha total abnegação da política Eu negava a política Como se só existisse a política partidária E não existisse nada mais além do que isso E dentro do movimento estudantil Que eu consegui compreender Inclusive hoje eu tenho essa compreensão Que todos nós somos seres políticos Porque a política vai muito mais além Do que um partido político E do Congresso Nacional A política Quando Isso foi Me ensinaram isso no movimento estudantil Política é quando você pede para o seu pai Para você ir em uma festa E seu pai não deixa E você fica tentando criar argumentos Para fazer Isso é política A gente faz política Política Chantagem emocional Argumento Ou a própria fuga pela janela Para ir para a festa Pode ser uma política Depois você vai ter que fazer mais política Ainda para convencer seu pai E não te deixar de castigo Então Existem várias coisas que a gente faz Durante todos os dias O bom dia que você dá para o seu vizinho É uma política de boa vizinhança Então Existem várias coisas que Me colocaram na política Não na política formal Na política partidária Até porque Eu tenho uma compreensão Que eu sou ainda muito jovem Para ocupar um espaço na política Apesar que é muito contraditório Muitas pessoas jovens Têm ocupado Mas eu pessoalmente acho ainda que Para ocupar de fato Um espaço no parlamento Eu preciso crescer um pouco mais Não só na questão de altura Nem na questão de idade Mas na questão mesmo De conhecimento próprio Intelectual Enfim Isso é engraçado Porque você pegar O movimento secundarista Desde a primeira fase Das ocupações aqui em São Paulo E tudo mais Até agora Essa segunda fase Se você pegar O número de representantes eleitos Desse movimento Ele é muito menor Do que o número De representantes eleitos De um movimento Sem base nenhuma Social Como por exemplo O MBL Sim É porque O movimento estudantil É um movimento muito espontâneo Tanto de São Paulo Nas ocupações Quando tiveram as 224 Ocupações em São Paulo Tanto agora Que tem mais de mil Escolas ocupadas É um movimento Que sai muito da juventude É assim Todo jovem Eu acho que é revolucionário Todo jovem tem alguma coisa Que deixa indignado O suficiente Para ele tentar fazer alguma coisa Para tentar mudar aquilo E esses últimos períodos Principalmente agora Que a gente teve contato Com o processo eleitoral Nos municípios Muitos jovens que eu conheço Que ocuparam escolas No ano passado Principalmente aqui em São Paulo Vou dar esse exemplo Que é melhor Muitos jovens que ocuparam Escolas aqui em São Paulo Por exemplo A Angela Meia Foi candidata Ela não conseguiu se eleger Mas outras pessoas conseguiram E que também tiveram Esse processo de ocupação Eu não sei Qual que é o fator O que rola ali no meio Para que determinados setores Se elejam mais Que outros setores O MBL Sendo o MBL Destilando o ódio Da forma como eles fazem Ainda assim conseguiram Deger bastante Eles têm um segundo congresso Deles daqui a alguns dias Inclusive Que vão mostrar Toda essa aula nova Da juventude do MBL O que ele ocupou na política Eu acompanhei algumas das ocupações Naturalmente Muito menos do que você Muito menos do que a Angela Mas algumas eu acompanhei E tem alguns secundaristas Que se costumam chamar de secundaristas autônomos Ou autonomistas Cada um dá um termo diferente Tem como conquistar essas pessoas No sentido político mesmo De formação de liderança De fazer com que essas pessoas Entendam a importância De ocupar um espaço institucional Relevante Eu não estou querendo diminuir A importância dos secundaristas autonomistas Só para ficar claro Dos nossos queridos haters Mas tem uma questão de ocupação De espaço institucional Que é importante Que precisa ser feita O que me parece que nesse momento É negada por parte desses setores A minha leitura sobre o movimento autônomo É uma leitura assim Que muita gente descolhe Eu sou presidente de uma entidade Que tem 69 anos A UBS já pôde fazer E faz muita coisa assim Para a contribuição Do avanço na história do nosso país Caras pintadas Às vezes a ditadura Enfim A gente enfrentou muitas coisas Nesses últimos anos Agora nesses últimos anos Que a gente conseguiu Um período de progresso Para o nosso país A gente também teve que resistir Lutar muito inclusive Nada foi mais fácil Só porque nós tínhamos Lula Ou Dilma eleito E no meio de tudo isso A democracia interna Do movimento estudantil Digamos assim Permitiu com que pessoas Não se filiassem Porque não se filiam A UBS Enfim A UBS não é uma entidade Que você se filia Para você participar dela Mas não quiseram participar E contribuir na construção Da entidade formal E tradicional Como é conhecida A UBS Esse movimento autônomo É um movimento Que na minha concepção É tipo Tanto um fruto Dessa questão Da negação da política Que saiu muito Das ruas de 2013 A gente tem Inclusive colhe muito disso ainda O MBL É um fruto de 2013 Querendo ou não E essa galera Tem de certa forma Assim Não é toda a galera Porque muitas das pessoas Que eu conheço Que são autônomas Elas sabem Como funcionam as coisas Hoje a política do Brasil Se você vai em Brasília São partidos políticos Que tomam a política Que ocupam a política E sempre foi assim Então Existe de fato Essa dificuldade Porque é a primeira coisa Que eles pensam Quando você vai ocupar Um espaço de poder Principalmente um institucional Como esse Porque você precisa Ser filiado a algum partido Para você ter uma legenda E se eleger E todo esse processo burocrático Que eu acho chato Para caramba Então assim Eu acho que Conquistar ele Para nós Acho que não é nem Na questão de ser Conquistar para a UBS Mas conquistar para eles Terem essa compreensão maior A gente precisa Isso é nítido Renovar a política brasileira Senão não tem como Ter Álvaros Dias E ter mais serras Não tem como Fazer com que essas pessoas Continuem aprofundando Cada vez mais As raízes que elas têm Dando a política Porque são raízes Elas não estão ali Há três, quatro anos Elas estão há décadas Na política E essa galera Tem essa Talvez essa abnegação Da política Seja justamente Por não conseguir compreender Que hoje existem Partidos políticos Que eles têm lá Seus problemas Que envolvem Principalmente a corrupção Porque são raros Os partidos Hoje que eu conheço Que não tem Pelo menos Um fiozinho Metido ali no meio E que se não tem Inclusive não tem Uma expressividade Dentro do congresso Que é muito triste Então essa galera Tem essa dificuldade De compreender isso Mas eu acho que aos poucos A galera vai conseguir entender Principalmente porque agora O jogo político do Brasil Ele está muito claro Quem não consegue compreender O que está acontecendo no Brasil É porque não desliga a TV Ou porque não quer entender mesmo Porque ele está muito nítido Que é quem é contra E quem é a nosso favor Então eu acho que assim É uma galera que Cumpre o seu papel radical também Querendo ou não Porque o movimento autônomo é muito Ele é extremamente radical Inclusive Existem várias ações Inclusive que são colocadas Em conjunto entre as entidades E o movimento autônomo Que a gente não tem Total concordância Mas a gente está junto ao lado E enfim Acho que nos resta agora Esperar a evolução Da compreensão Sobre a política que eles têm Muitos deles têm uma Como eu já disse Muitos deles entendem as coisas Mas também tem muitos Que vaiam Tanto senadores e deputados Que nos apoiam Após as ocupações Existem do Congresso E apertam a mão De pessoas que nos chamam De vagabundo Então falta ainda Uma compreensão Mas isso é tudo por eles Assim como eu também Um dia neguei a política De uma forma totalmente Eu negava a política Eu achava que o partido político Tinha que acabar Que devia ser O povo falando E tal Eu ainda acho isso Mas agora eu entendo Que o povo Tem que ocupar o espaço Daquela pessoa Velha e gaga Que não fala nada Com nada E que está contra nós Existem do Congresso É esse o nosso papel Então espero eu Que eles consigam entender O que foi junho de 2013 Para você? Uma confusão Eu tinha Quinze Dezesseis anos Ou seja Você estava começando Aquele processo Estava começando o processo Pessoalmente Na minha família Estava uma confusão Porque quando eu tinha Meu pai faleceu Quando eu tinha quinze anos Então Era uma mistura De problemas Da vida da escola Com problema da família Era uma bagunça Mas eu tudo certo No final Junho de 2013 Eu estava em Curitiba Eu participei Eu participei da maioria dos atos Não de todos Porque infelizmente Curitiba Que hoje é conhecida Como a República do Moro Reverberou ali Um pouco da direita Nas ruas Desde o começo Mas eu lembro Dentidamente até hoje Eu nunca tinha ido Em um ato Com tanta gente Ponteiramente O Fluffy Blotô Tinha cem mil pessoas Nas ruas de Curitiba Gritando Cada uma com as suas pautas Algumas pessoas Com os cartazes aleatórios Outras pessoas Com pautas mesmo Eu lembro que na época Era dez por cento Do PIB para educação A questão do passe livre A questão da passagem Que foi o Dito cujo A faísca Que impulsionou Tudo isso acontecer A questão do Ministério Público A questão do Ministério Público Mas hoje Passando alguns anos Eu vejo que Em 2013 Ele poderia ser Outra coisa Talvez Se a gente não tivesse Porque Todos Principalmente a militância Assim Eu sou militante Do movimento estudantil Vai fazer seis anos Esse ano E Eu cresci Em um ambiente de disputa Total disputa Você tem que ser maior O melhor O que mais vai fazer ato O que mais vai ocupar as coisas Enfim E 2013 Foi um pouco muito disso Todo mundo queria ser A pessoa que aparecesse Na capa da Folha de São Paulo Na segunda-feira Depois do ato E acabou que as pessoas Elas Se dividiram Ao invés de se unir E isso abriu espaço Porque o ódio E para que Coisas piores Como o Movimento Brasil Livre Que fossem criadas A partir disso Então Eu acredito que 2013 poderia ter sido Muito melhor Se a gente tivesse Aproveitado o momento Para se unificar mesmo E conseguir direcionar As pautas Urgentes Enfim As pautas no contexto geral Para encaminhar Não só ficar ali O gigante acordou Tal Um ato Dois atos Três atos E aí quando a gente viu O boom Diminuiu E restou só Do pior Nas ruas Infelizmente Teve um momento De mudança Muito claro Eu lembro Eu fui numa Teve a quinta-feira Sangrenta O meu amigo O companheiro Serginho Perdeu o olho E tudo mais E aí teve uma Muito grande Numa segunda-feira Inmediatamente Na segunda-feira Seguinte Eu lembro que Eu estava nessa passeata O nosso câmera Que está atrás De ali Também está E a gente Ficava olhando Porque tinha momentos De muito silêncio Na passeata Então você tinha Ao mesmo tempo Que você tinha uma galera Com pauta E etc Você tinha uma galera Que não sabia O que falar O que estava a fazer O que eu estou fazendo aqui Foi muito louco mesmo E acho que Ninguém percebeu isso É porque a galera Existe um momento Na história É tipo Vou dar o exemplo De 2013 Que não é o melhor exemplo Mas enfim Com as ocupações agora Existe Bate na madeira Então Não mas assim Na questão da mobilização mesmo Porque Uma hora Tudo aquilo Que você está aguentando Há muito tempo Que você sabe Que não é o melhor Que você sabe Que não vai andar Para frente Uma hora aquilo cansa E você precisa Fazer alguma coisa Para mudar isso 2013 talvez tenha sido Um pouco disso A galera Se esgota mesmo E não Porque a pauta de 2013 Até onde eu lembro Não era uma pauta nacional Era uma pauta Mais dos estados Os estados Estavam aumentando O preço da passagem No âmbito nacional Em conjunto Então A qualidade do transporte público É óbvio Não precisa nem ser questionada No Brasil todo Até Curitiba Que tem lá O seu modelo Nananananana Não se encantem Com aquele modelo É totalmente Também Totalmente Sucateado Pela falta de investimento Que o estado tem nele Aquilo que 2013 fez De tirar pessoas Tipo Minha mãe De casa Para ir para o ato Para ficar lá Andando na rua Com uma plaquinha De 20 centavos Não é só por 20 centavos Enfim Aquilo demonstrou-se Que sim A galera Está entendendo Que eles Desde então Amelhorou Potencializou bastante Mas Aquele momento Foi um momento Onde pessoas Que nunca tinham ido Para uma manifestação Ou que já foram Há um tempo atrás E não tinham Não tinham essa tradição De sempre Sagrado E todos os atos Que são puxados Aquele foi o momento De oportunidade Que o povo teve De ir para a rua Se manifestar E soltar o verbo Entendeu Minha universidade Está uma bosta Minha escola está Caiu aos pedaços A passagem está aumentando Não tem merenda Não tem livro Não tem professor Enfim Houve várias pautas Que surgiram Tinha pautas Como eu já disse Bem inúteis Como Eu quero uma namorada Lembra que tem até Uma foto de descartar Querendo uma namorada Então Todo mundo foi para a rua Se manifestar Com o que queria As pessoas entenderam Que se manifestavam A um direito de todos Talvez em 2013 O papel importante Que 2013 teve Nessa história toda Foi de mostrar Para as pessoas Que elas podem Se manifestar Que elas têm O direito de se manifestar E que elas devem Se manifestar Depois aqui Inclusive As manifestações Aumentaram Por mais que Rolou todo esse Rebuliço E direita E ódio E enfim Várias coisas acontecendo Eu lembro Que quando O sentimento De 2013 Parou Que as pessoas Elas pararam De se mobilizar Outras pautas Começaram a surgir E isso foi Potencializado Graças à mobilização Inicial Que 2013 Proporcionou no Brasil Que foi De milhares de pessoas Em vários contextos do país Irem ao mesmo tempo No mesmo dia Para a rua Gritar Sobre o que elas Quisessem E aí A gente vê Essa demonstração Claro agora Do que foram Por exemplo Antes do impeachment Que todo domingo Tinha um ato Para impeachment E na sexta Tinha um ato Contra impeachment E todo mundo Ia no ato Dependendo da pauta Que você aceitasse E a gente percebia Contrário do que A TV falava Principalmente Que só tinham Militantes Profissionais Eu que fui Para 99,9% Desses atos Tenho certeza Em afirmar Que não eram Só militantes Muitas pessoas Comuns Meu vizinho Meu vizinho mora aqui Meu vizinho Não tem nada De militante Meu vizinho É uma pessoa neutra Na política brasileira Não fala sobre política E ia para atos Porque ele Entendeu o papel dele Como cidadão Sim Eu posso ir para a rua Me manifestar Não tem uma lei Que me proíba disso ainda Deixa eu te fazer Uma pergunta Um pouco mais chata Agora Tá Você acha que A gente estava falando De junho de 2013 Desse caldeirão Que foi As pessoas Indo para a rua Cada um Depois virou O que virou Trouxe um BL E tudo mais A minha impressão Pessoal É que Foi um O resultado Da falta De proposição Mesmo Política No sentido De falta De formulação De políticas públicas A gente A gente pega A eleição Da de hoje De 2014 Por exemplo A gente vê Primeiro Não teve um plano De governo Foi divulgado Só o de educação Ainda assim Porque o pessoal Do setorial Brigou E tal Mas A impressão Que eu tenho É que Ficou muito tempo Assim A gente fez Bolsa Família A gente fez A gente Eu digo O campo progressista Fez o Bolsa Família Fez O Minha Casa Minha Vida Fez o ProUni Etc E ficou esperando Que isso Gerasse eternamente O voto Dessas pessoas E aí Quando você pega Uma galera Mais jovem Eu tô falando Uma galera Que hoje Tá mais próxima Da MBL Do que Do campo progressista Eles passam o tempo Todo ouvindo Que A gente fez isso A gente fez isso A gente fez isso Mas ele já nasceu Num país Onde já tinha Onde já tinha Bolsa Família Nasceu politicamente Onde já tinha Bolsa Família Já tinha Minha Casa Minha Vida Você acha que falta Na esquerda No campo progressista A formulação De política pública Ou eu tô muito louco E não vi isso E ela existe E só não me informaram Eu acho que existe Eu acho que o problema Apresentado aqui Talvez seja De um breve comodismo E eu me coloco Inclusive no meio Desse bolo Do comodismo Que de fato A gente tava vivendo Em épocas Totalmente diferentes Totalmente diferentes Por mais que a gente Discordasse de muitas coisas Por exemplo De uma recefe Cortou 7 bilhões De educação A gente discordava Daquilo Cruelmente Foi pra Brasília Ocupou Ocupou não Mas a gente acampou Em frente ao Ministério Da Fazenda Ministério da Educação Em frente ao Congresso Fez barulho Fez ato Fez jornada de lutas Fez tudo o que pudesse O que era possível Na época Eu acho assim Que É triste O que eu vou falar Mas Eu acho Que Existiu política pública Não Suficiente Pra conseguir Estranar todos Os problemas Que a gente tem Até porque São problemas históricos Alguns deles Eu acho Que talvez Faltou um pouco De publicidade Sobre isso Porque Muito Muito Do que foi Feito As pessoas Esquecem Muito Rápido O Cunha Foi preso Alguns Poucos Meses As pessoas Não lembram Mais que O Cunha Foi preso E não Sabe nem Por que Ele foi Preso Inclusive Então As pessoas Esquecem As coisas Muito Rápido A segunda É que De fato Existe um comodismo A minha irmã Tem 15 anos E ela nasceu Em um país Onde tinha Bolsa Família Onde tinha Vaga na universidade Onde tinha Luz pra todos Onde tinha internet Onde ela tem 15 anos A menina tem Computador Tem celular Tem tudo Porque Existiu Justamente Esse crescimento Essa ascensão Do povo Dos setores Que antes eram Mais Desfavorecidos De política Mas Chegou um teto Em tudo isso E a gente não estava Conseguindo mais Inclusive Dar conta De todas as políticas Que foram geradas Porque precisa de renovação O SUS é o SUS Massa Mas o SUS também Precisa de renovação Porque o SUS Ele pode ser O sistema Único de saúde Exemplo do mundo Mas eles têm Suas dificuldades E toda pessoa Que usa o SUS Sabe disso A universidade também A universidade Ela pode ter se renovado O filho do trabalhador Pode ter entrado nela Mas a gente também Tem um déficit de hoje Porque infelizmente O filho do trabalhador Vai para a universidade privada Com uma bolsa E o filho do rico E da pessoa Que é o chefe do trabalhador Vai para a universidade federal Vamos falar de um assunto Que eu não devo falar Fala mesmo Então fala de você Como é ser mulher Na política Como é Eu não estou interessado Nas coisas boas Estou interessado Na treta Como é que é Você Presidentar Da união brasileira Dos estudantes secundaristas Chegando numa escola E falando assim Molecado O negócio é o seguinte A gente vai ter que fazer Isso, isso e isso Ser presidenta Da UBS Na escola Não tem nenhum problema Os estudantes Eles Acho que o movimento estudante Ele tem contribuído muito Para essa questão Do crescimento Da conscientização Das pessoas Sobre o respeito Respeito às pessoas Meu, que saco Mas Nos âmbitos institucionais Principalmente no congresso É a pior coisa Que eu faço Durante o meu dia Porque A sociedade é machista O mundo é machista A história é machista Tudo é machista Infelizmente A gente tem lutado Para que isso Seja combatido Mas Ainda assim Existe toda uma cultura Que envolve Essas tradições Milenares Ridículas Onde sempre Coloca uma mulher Como uma pessoa Submissa Que tem que ficar quieta E que tem que Eu fui predestinada Só porque eu tenho Útero A crescer Namorar Casar Ter um filho Cuidar do meu filho E dar tudo Que o meu marido Quer dentro de casa E quando ele trabalha E eu ocupo um espaço Hoje na política Que para muitos homens Inclusive É horrível Porque muitas coisas Que eu falo Inclusive Eu sou feminista Não tenho nenhuma vergonha Disso Falo abertamente Sobre o assunto Muitos deles acham Que eu não deveria Estar ocupando O espaço Que eu estou ocupando Porque eu sou mulher Então Cotidianamente Eu enfrento coisas Assim que são bem Desnecessárias Partindo tanto De deputados E senadores Quanto de assessores Quanto De pessoas Que Por ter Reproduzido O ódio Como eu já tinha dito Vão até O meu facebook Me xingar de vagabundo E vadia Petista Comunista Cubana Como se Qual o problema De ser tudo isso Não tem nenhum problema Mas ainda assim Eles ficam Repetindo esse discurso De ódio Contra a mulher Principalmente Uma coisa meio Desgastante No começo Da minha gestão Eu levei um choque Muito grande Com esse ódio Porque Não é todo mundo Que está preparado Psicologicamente Para receber Mais de 3 mil Mensagens no facebook Xingando você De todos os nomes possíveis Te ameaçando Colocando O seu endereço Da sua casa No bate-pop Da UOP O povo ir na sua casa Bater 3 horas da manhã Perguntando se tem programa Já aconteceu isso É pesado As pessoas Apelam muito Então Foi um Assim Um aprendizado Mútuo que eu tive A UBS Me ensinou muito Os estudantes Me ensinam muito As ocupações Têm ensinado muito Principalmente Nessa questão Da resistência Assim Porque eu sou um alfo Querendo ou não Fácil Você digita meu nome No facebook E a primeira coisa Que aparece Sou eu lá Então existem muitas Tem uma ofensiva De ódio E quando eu digo Ódio é ódio mesmo Não estou falando Só para Ai tadinho É ódio mesmo De pessoas me ligarem 4 horas da manhã Falando que estão Na porta da minha casa E que vão me matar Aconteceram várias cenas Durante toda essa trajetória Que é o UBS Até hoje Que inclusive Eu fui até a delegacia Fazer boletinho de ocorrência Enfim Vários momentos Já foi uma sala de morte Na rua Várias coisas aconteceram Então eu acho que tudo isso Também tem a ver Com o fato de eu ser mulher E estar ocupando espaço Hoje que é importante Eu sou a sexta mulher Em 69 anos Que é o UBS Tem de vida A presidir a entidade Então a gente sabe Que a gente tem que enfrentar Muita coisa Mas a gente tem aumentado Cada vez mais A nossa participação E lutado né Na justiça Ou não Para que As pessoas elas Prendam Sabe Se eu pergunto Deixa ele dentro de você Não precisa mandar ele Para o mundo De verdade É difícil Mas a gente dá um jeito sempre Me diz uma coisa O que você gosta de fazer Quando você não faz política Política Cara Eu gosto de ler Eu gosto de sair com os meus amigos Eu gosto do meu afilhado Eu tenho um afilhado muito lindo Que mora em Curitiba Eu gosto de visitar ele Mas é bem raio Quando eu consigo Quando eu acho o tempo Na minha agenda Porque esses últimos meses Eu não tenho tido tempo Para nada Para nada Nada Mas quando eu tenho Eu vou para Curitiba Eu vejo a minha mãe Vejo a minha família Vejo meus amigos Gosto de sair Para o cinema Gosto de fazer coisas De pessoas normais Não que eu não seja normal Mas eu gosto De ter uma rotina Que não tem rotina Assim Sei lá Dormir Adoro dormir Nossa Dormir é muito bom Que tipo de livro Você gosta Aqui ó Tem alguns exemplos Eu gosto de Tem o Neruda Tem Tem Neruda Tem Star Wars Tem Livros que falam mais Da questão ideológica E política Mas eu curto Tipo assim Livros 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 Ultimamente eu tenho lido Alguns livros Que não faz muito sentido São livros Que Você já ouviu falar Sobre a Malá Sim Então eu tenho lido Eu estou lendo a história dela Mas eu gosto mais De ver documentário Eu gosto de ver filmes Porque eu quero ser cineasta Um dia É mesmo É mesmo Eu não tenho nada a ver Se vocês olham para mim Acho que eu quero ser Presidência da República Eu não quero Não Se pudesse rolar Pintar um dia A oportunidade Quem sabe Mas Eu já dirijo Seu próprio documentário Sobre você mesma É Vou me filmar E vou me documentar Não é? Ia ser inovadora Mas então Eu gosto de documentários Atualmente eu estou vendo Uma série do Marco Muro Enorme Qual? Capitaliza uma história de amor Já li assisti ele Quatro ou cinco vezes Indico para todo mundo Assistam É revelador E você tem que assistir Mais de quatro vezes Para você entender Porque é muita coisa Quase três horas De documentário Mas eu gosto de ler Clássicos também De verdade Meu livro favorito É o Lucas Moura Primeiro comentário Ou último Imagino que seja o último Comentário No perfil Que fizeram de você Na página da UBS É um comentário Muito recorrente Entre os haters E afins É uma criatura Dessas Que só existem No âmbito virtual Os robozinhos É Como é que Você lida com isso? Quantos comentários Você recebe Três mil mensagens Mais ou menos E tal Eu tive a desgraça De participar de um programa Na Jovem Pan A pedido Da galera Da edição Normalidade penal E tal Fui lá Dialogar com uma senhora Que perdeu o filho E tal Ela naturalmente A favor Eu contra E E meu O programa nada Com zero de audiência E eu tive que Ficar Sei lá Uma semana Apagando comentários Esdrúxeles No meu Como você sobrevive No Facebook Tendo Seu perfil é aberto Fechado Meu perfil é aberto Ele é público Só que Nem todo mundo pode comentar No meu perfil Mas ainda assim Eles conseguem É uma brecha Que eu não entendo até hoje Como que acontece Mas eles conseguem É que acontece Assim Eu primeiro descobri Qual que é a tática Desses caras Né Esses dias Eu postei no meu Facebook Deu ruim Porque era a questão do Enem Que tava rolando Uma prova falsa No Enem na internet Achei que era a prova errada E aí eu Publiquei no meu Facebook Deu ruim Depois eu publiquei Não deu ruim Porque não tinha dado ruim E o Enem ia continuar Dois dias depois Surge uma matéria No meu nome Assim Num portal qualquer Camila Presidente da UBS Espalha a prova falsa Do Enem Para boicotar o Enem E aí Vários comentários Cara O que que eu faço No começo Eu respondia Ficava ali Naquela guerra Ai Não Só que aí depois Cara Eu sou hoje Da política do bloqueio E apago Bloqueio e apago Sem dó Porque a maioria Deles não é verdadeiro Depois que eu entendi isso Que eu fui compreender Que são robôs Fakes Enfim Que quer que for Que sejam Que eles não são reais Porque é impossível Que 15 pessoas Tenham só 5 amigos No Facebook E as 5 pessoas Sejam as mesmas amigas É impossível E se for possível Isso vai ser muito raro E improvável Eu quero entender Qual que é o ciclo social Que essa pessoa tem na vida Talvez explique o teor Dos comentários Também A pessoa não tem ciclo social Não Não é bizarro Mas Discussão na internet Leva alguma coisa? Não é que eu estou falando De pessoas reais Algumas vezes Com pessoas reais Algumas vezes Dependendo da discussão Porque Primeiro O que é discussão? Porque eu xingar você No Facebook Não é uma discussão Pelo menos eu acho Eu já tive várias discussões No Facebook Que eu não tive que ofender Ninguém Ninguém me ofendeu A gente conseguiu dialogar E no final A gente encontrou Um consenso Olha que legal Agora tem vezes Que não existe discussão Que existe mais uma troca De palavrões mesmo E eu não sei Se isso leva a alguma coisa Eu não sei se A discussão no Facebook Vai ajudar a alguma coisa Porque o Facebook É uma rede social Que um dia pode acabar Como o Urkut acabou Então eu não sei Se leva a alguma coisa A isso Mas é importante sempre Porque querendo ou não O Facebook pode ser Só uma rede social Mas é a rede social Mais usada do mundo Onde as pessoas Baseiam suas vidas Para aquilo Se você não tiver Um relacionamento sério No Facebook Você não é uma pessoa Se você não tiver Uma foto Um check-in Em tal lugar Você não é uma pessoa É bizarro O mundo tem se tornado Um lugar bem bizarro Onde você se informa? Como e onde? Páginas de mídia alternativa Só? Só Para não falar só Eu assisto Um programa da Globo só Que é o último da noite Que eles Dão a relata do dia Mas só para saber Também entender O que eles estão falando Para encerrar Quem é Camila Lannes E qual foi a pergunta Que eu não te fiz? Camila Lannes É uma menina De 20 anos Que nasceu Num sul do país E que hoje Está viajando por aí Descobrindo o Brasil Se redescobrindo também Que a imagem que eu tinha Do nosso país É totalmente diferente Do que ela Do que ele realmente é Por isso que eu vou Inclusive Lançar um canal Que é justamente Para que as pessoas Compreendam Então cara A gente está num país Um continente maravilhoso O nosso país é maravilhoso E não só a questão Da beleza física Das coisas Mas a questão cultural Da questão das tradições Da questão do povo em si É É É uma menina Que sonha ser cineasta Que Sonha em rodar o mundo Um dia Quem sabe Que espera não presidenciar A terceira guerra mundial E que está tentando mudar As coisas Da forma como Está conseguindo Eu Sou uma pessoa Num mais de 50 milhões De estudantes secundaristas No Brasil Que tenta mudar a educação Há muito tempo Sempre tentei E depois de muito tempo Que eu entendi Que eu sempre tentei Porque fazia parte Do meu grêmio estudantil Então Sempre tentei fazer Alguma coisa acontecer Para que as coisas evoluíssem Acredito que Muita da juventude Também tem esse sentimento E é uma menina Que está aí Pronta para tudo e tudo Ocupar tudo Fora tema Essas coisas E você só não me perguntou Se eu pretendo ter filhos Não sei porquê Mas é porque Todo mundo me pergunta E não Eu não pretendo ter filhos E nem me casar Que bom que eu não te perguntei Talvez eu tenha alguns Mas isso é só É porque Quando você tem Mulher 20 anos Aquela parte Graças que na minha família Não tem isso Mas rola assim Uma parte Desconhecidos da família E ainda mais Sempre me perguntando E aí Vai casar quando? E os filhos? E os namorados? A minha é a mesma coisa Minha mãe pergunta isso todos os dias Triste Não é só com mulheres É com toda a luz Não, não sei Acho que é mais com mulheres Pode ser No meu caso específico É isso Obrigado De nada Vem aqui Vem aqui Já quero Vem aqui 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 Obrigado.